olá meus amigos tudo bem eu sou Fabrício Bambam sou um cantor e compositor brasileiro e hoje eu vou reagir a so young interpretando I have nothing vamos lá play Share my life Take me for what I am Cause I'll never change all my colors for you Take my love I'll never ask for too much Just all that you are And everything that you do I don't really let it look Very much further I don't wanna have to go Where you don't follow I won't hold it back again And this passion is like I can't run from myself There's no way to hide Don't make me blind One more door I don't wanna hurt anymore Stay in my arms if you dare Stay in my arms if you dare Don't walk away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't love you Stay in my arms I'm going to pause here I'm going to pause here I'm going to love what I heard until now I have a great interpretation I thought of it You think that it is a good person Yung ela tá colocando o jeito dela de interpretar, o timbre é muito agradável, os nuances na voz são interessantíssimos ela demonstra ter domínio total do que ela tá fazendo uma presença de palco muito bacana sorriso pra cantar comunicação com os olhos, isso é importantíssimo você conecta o público com você, tô adorando o que eu tô vendo até agora, vamos continuar vamos lá, play you seek the room right through the heart of me you wrecked out my wounds with the strength of your love ever nothing, ever nothing you don't really let look very much further I don't wanna have to go where you don't follow I won't hold it back again if I'm smashing a sign I can't run from a sound there's no end you're the love I remember forever don't make me blind don't make me blind don't make me blind wait for dawn I don't wanna hide anymore save my save my save my your dear what's the time it's in you that won't wait for me I have nothing 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 don't make me blind no, I don't know if I should be a call I don't have nothing I don't I don't I don't anyone don't stay fine never you're there must I imagine you'll be don't walk away from me don't walk away from me Don't you leave a love away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't love you If I don't love you So young, so young. Eu não sei como é que pronuncia o nome dela direito. Que cantora sensacional. Ela começou a interpretação de uma forma mais similar à interpretação da Whitney, e mais com a personalidade, com o jeito dela, a forma dela vocalizar, dela fazer os argumentos vocais dela e a presença de palco, a presença artística. Depois caminhou para a música crescer, com mais impostação, com as notas mais altas começando a aparecer. E esse final, esse final foi monstruoso, monstruoso. Sou Young conseguiu tornar o final da música com a cara só dela, só dela. Que maravilhoso. Maravilhoso. Adorei. Timbre muito gostoso de se ouvir. Timbres agudos muito agradáveis também. Às vezes alcança notas muito altas, mas elas não soam tão bonitas ou tão maleáveis. Às vezes as notas muito altas são muito duras. E da So Young é agradável de se escutar, num volume legal. Eu gostei demais. Achei ela sensacional. Obrigada quem indicou. Agradeço demais vocês terem visto o vídeo. Agradeço a audiência de sempre. Se inscrevam. Participem. A So Young é uma indicação de um dos nossos amigos aqui, parceiros, inscritos no canal. Então você também pode fazer isso. Vai lá agora nos comentários. Escreva o nome, a música e o link do vídeo do artista que você quer que eu reaje. E certamente ele vai aparecer aqui numa reação. Eu fico muito feliz porque eu acabo conhecendo artistas maravilhosos como a So Young. Ok? É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Apreciem a arte sempre. Um abração.